A Sura de Toho Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Toho, não fizemos descer sobre ti o Alcorão para que sejas infeliz Mas como lembrança para quem receia Allah É revelação descida de quem criou a terra e os altos céus O misericordioso estabeleceu-se no trono Dele é o que há nos céus e o que há na terra E o que há entre ambos e o que há sob o solo E se alteias o dito por certo, ele sabe o segredo e o mais recôndito ainda Allah não existe Deus senão Ele Dele são os mais belos nomes E chegou-te o relato de Moisés A Sura de Moisés Quando ele viu um fogo, então disse a sua família Permanecei aqui, por certo, entrevejo um fogo Talvez vos traga dele um tição Ou encontre, junto do fogo, alguma orientação E quando chegou a ele, chamaram-no Ó Moisés Por certo, eu sou teu senhor Então tira as tuas sandálias Por certo, estás no vale sagrado de Itúbal E eu te escolhi Então ouve o que te será revelado Por certo, eu sou Allah Não existe Deus senão eu Então adora-me e cumpre a oração em lembrança de mim Por certo, a hora está chegando Estou prestes a fazê-la parecer Para que cada alma se recompense Pelo que se esforça em fazer Então que aquele que nela não crê E segue seu capricho Não te deixe e te afastares dela Pois arruinar-te ias E o que é isso em tua destra, ó Moisés Ele disse É minha vara Apoio-me sobre ela E com ela faço derribar a folhagem Para meu rebanho E nela tenho outros usos Allah disse Lança-a, ó Moisés Então ele a lançou E ela serpente a colear Allah disse Toma-a e não temas Torná-la-emos em seu estado anterior E junta tua mão a teu flanco Ela sairá alva Sem mal algum Como outro sinal Para que te façamos ver Algo de nossos grandiosos sinais Vai a faraó Por certo Ele cometeu transgressão Moisés disse Senhor meu Dilata-me o peito E facilita-me a missão E desata-me um nó da língua Para que eles entendam meu dito E faze para mim um vizir assistente De minha família Arão meu irmão Intensa com ele Minha força E associa-o A minha missão Para que te glorifiquemos Amiúde E para que Amiúde Nos lembremos de ti Por certo De nós Tu és onividente Allah disse Com o efeito É-te concedido Teu pedido Ó Moisés E com o efeito Já te fizemos Mercê outra vez Quando inspiramos A tua mãe O que lhe foi inspirado Deita-o na arca E deita esta onda Então que a onda O lance à margem Um inimigo meu E inimigo seu O tomará E lancei sobre ti Amor De minha parte E isso Para que fosses criado Diante de meus olhos Amor Amor Amém. Então, permaneceste anos entre os habitantes de Madian. Em seguida, chegaste a um templo predestinado, ó Moisés. E escolhi-te para mim. Vai tu e teu irmão com meus sinais, e de nada descureis em lembrança de mim. E de ambos, a faraó. Por certo, ele cometeu transgressão. Então, diz ele, dito afável, na esperança de ele meditar ou recear a Allah. Ambos disseram, Senhor nosso, por certo tememos que ele se apresse em prejudicar-nos, ou que cometa transgressão. Ele disse, não temais, por certo, sou convosco, ouço e vejo. E ide a ele e dizei, por certo, somos ambos mensageiros de teu Senhor. Então, envia conosco os filhos de Israel e não os castigue. Com efeito, chegamos a ti com o sinal de teu Senhor, e que a paz seja sobre quem segue a orientação. Por certo, foi-nos revelado que o castigo será sobre quem desmente a mensagem e volta as costas. Faraó disse, então, quem é vosso Senhor, ó Moisés? Moisés disse, nosso Senhor é quem deu a cada coisa sua criação. Em seguida, guiou-a. Faraó disse, e que é das gerações anteriores? Moisés disse, sua ciência está junto de meu Senhor, em um livro. Meu Senhor não se descaminha e nada esquece. Ele é quem vos disse. Deus fez da terra leito, e nela abriu caminhos para vós, e fez descer do céu água. Então, com ela, fizemos brotar casais de várias plantas. Comei e apacentai vossos rebanhos. Por certo, há nisso sinais para os dotados de entendimento. Dela vos criamos, e a ela vos tornamos, e dela vos faremos sair outra vez. E com efeito, fizemos-no ver todos os nossos sinais. Mas ele os desmentiu, e os recusou. Ele disse, chegaste-nos para fazer-nos sair de nossa terra com tua magia, ó Moisés. Então, em verdade, chegar-te-emos com magia igual, e marca entre nós e ti um tempo prometido, ao qual não faltaremos, nem nós, nem tu, em lugar equidistante. Moisés disse, vosso tempo prometido será o dia do ornamento, e que os homens sejam reunidos em plena luz matinal. Então, o faraó retirou-se e juntou sua insídia. Em seguida, voltou. Moisés disse-lhes, Ai de vós, não forjeis mentiras acerca de Alá, pois ele vos exterminará com um castigo, e com efeito, mal-aventurado será quem as forjar. E deliberaram entre eles sua questão, e guardaram o segredo da confidência. Disseram, Por certo, estes são dois mágicos, que desejam fazer-vos sair de vossa terra com sua magia, e apoderar-se de vosso método exemplar. Então, juntai vossa insídia. Em seguida, vinde enfileirados, e com efeito, bem-aventurado será hoje quem ficar por cima. Disseram, Oh Moisés, lançarás tua vara, ou seremos os primeiros que lançaremos as nossas. E em seu âmago Moisés teve medo. Dissemos, Não temas. Por certo, Tu, Tu és o superior. E lança o que há em tua destra. Ela engolirá o que engenharam. E o que engenharam é apenas insídia de mágico. E o mágico não é bem-aventurado aonde quer que chegue. Então, os mágicos caíram prosternados. Disseram, Cremos no Senhor de Arão e Moisés. E o que engenharam é o que engenharam. E o que engenharam é o que engenharam. E o que engenharam é o que engenharam. Faraó disse, Credes nele antes de eu vou-lo permitir? Por certo, ele é vosso mestre que vos ensinou a magia. Então, em verdade, cortar-vos, ei, as mãos e as pernas de lados opostos e crucificar-vos, ei, nos troncos das tamareiras. E sabereis qual de nós é mais veemente no castigo e mais permanente em poder. Disseram, Não te daremos preferência sobre as evidências que nos chegaram e sobre quem nos criou. Então, arbitra o que quiseres arbitrar. Tu arbitras apenas nesta vida terrena. Por certo, cremos em nosso Senhor para que nos perdoe os erros e a magia a que nos compeliste. E Alá é melhor e mais permanente em poder. Por certo, quem chega a seu Senhor sendo criminoso terá a jena em que não morrerá nem viverá. E os que lhe chegam, sendo crentes, havendo feito de fato as boas obras, então esses terão os altos escalões. Os jardins do Éden, abaixo dos quais correm rios, nesses serão eternos. E essa é a recompensa de quem se purifica. E com efeito, inspiramos a Moisés. Parte durante a noite com meus servos e traça-lhes uma vereda seca no mar. Não tema ser alcançado e nada receies. E o faraó perseguiu-os com seu exército. Então encobriu-os o que da onda os encobriu. E o faraó descaminhou a seu povo e não o guiou. Ó filhos de Israel, Com efeito, salvamos-vos de vosso inimigo e prometemos-vos encontro no lado direito do monte e fizemos descer sobre vós o maná e as codornizes e dissemos Comei das coisas benignas que vos damos por sustento e não cometais transgressão senão minha ira cairia sobre vós e aquele sobre quem minha ira cai se abismará de fato na jena. E por certo, sou perdoador de quem se volta arrependido e crê e faz o bem em seguida, se guia. Alá disse E o que te fez apressar-te em vir adiante de teu povo, ó Moisés? Moisés disse Eilus em minha pegada e apressei-me em vir a ti, Senhor meu para que isso te agrade Alá disse Alá disse Por certo, nós de fato provamos teu povo depois de ti e as a Samiri descaminhou-os Então Moisés retornou a seu povo irado Pesaroso Disse Ó meu povo Vosso Senhor não vos prometeu bela promessa? Será que a aliança tornou-se longa para vós? Ou desejastes que caísse sobre vós ira de vosso Senhor Então faltastes a minha promessa? Disseram Não faltamos a tua promessa por vontade nossa? Mas fizeram-nos carregar fardos e ornamentos do povo Então deitamos-los ao fogo E assim também lançou-os a Samiri Então ele lhes fez sair um bezerro Um corpo que dava mugidos E disseram Este é vosso Deus E o Deus de Moisés Então ele esqueceu a verdade E não viram eles Que ele lhes não respondia dito algum Nem possuía para eles prejuízo Nem benefício E com efeito Antes Arão disseram-lhes Ó meu povo Apenas sois provados por ele E por certo Vosso Senhor É o misericordioso Então segui-me E obedecei-me a ordem Disseram Não deixaremos de cultuá-lo Até que Moisés retorne a nós Moisés disse Ó Arão Quando os viste Se descaminharem O que te impediu? De que me seguires? Então Desobedeceste A minha ordem? Arão disse Arão disse E não observaste Meu dito Moisés disse Qual foi teu intuito? Ó Samiri Ele disse Enxerguei o que eles Enxerguei o que eles não enxergaram Então Apanhei um punhado de pó Das pegadas do mensageiro E deitei-o E assim minha alma Me aliciou a fazê-lo Moisés disse Então vai Então vai e por certo Hás de dizer na vida Não me toques E por certo Terás tempo prometido Ao qual Não te farão faltar E olha Para teu Deus A quem permaneceste Cultuando Na verdade Queimá-lo Em seguida Espalhá-lo Emus Na onda Totalmente Vosso Deus É apenas Alá É que não existe Deus Senão Ele Ele abrange Todas as coisas Em ciência Assim Narramos-te Muhammad Algo dos informes Do que de fato Se antecipou E com efeito Concedemos-te Uma mensagem De nossa parte Quem a ela Dá de ombros Por certo Carregará No dia Da ressurreição Um fardo Nisto Serão eternos E que vil Carga para eles No dia Da ressurreição Um dia Quando se soprar Na trombeta E reuniremos Os criminosos Nesse dia Azuis De medo Murmurarão Entre eles Não Permanecestes Na vida Terrena Senão Dez dias Não Não sabemos Perfeitamente O que dirão Quando o mais Judicioso Deles Disser Não Permanecestes Senão Um dia E perguntaram E perguntaram-te Pelas montanhas Então Dize Meu senhor Desintegrá-las A Inteiramente E deixá-las A Como Várzeas Desnudadas Onde não Verás Tortuosidade Nem Altebaixos Nesse dia Eles Seguirão O convocador Sem Dele Se Desviarem E as vozes Humildar-se-ão Ao Misericordioso Então Não Ouvirás Senão Sicíus Nesse dia A intercessão Não Beneficiará Senão A quem O misericordioso Permitir E aquele De quem Ele se Agradar Em dito Ele Sabe O que Está Diante Deles E o que Está Detrás Deles E eles Não O Abarcam Em Ciência E as Faces Avassalar-se-ão Perante O Vidente Aquele Que Subsiste Por Si Mesmo E com Efeito Mal Aventurado É Quem Carrega Injustiça E quem Faz as Boas Obras Sendo Crente Não Temerá Injustiça Nem Opressão E E assim Então, sublimado seja lá o rei, o verdadeiro, e não te apresses para a recitação do Alcorão antes que seja encerrada a sua revelação a ti. E dize, Senhor meu, acrescenta-me ciência. E com efeito, recomendamos antes a Adão, não comece da árvore, mas ele o esqueceu e não encontramos nele firmeza. E quando dissemos aos anjos, Então, prosternaram-se, exceto Iblis. Ele recusou fazê-lo. E dissemos, Ó Adão, por certo, este é um inimigo para ti e para tua mulher. Então, que ele vos não faça sair do paraíso. Serias, pois, infeliz. Por certo, nele, não há de estar com fome nem com nudez. E nele, não há de estar com sede nem com calor do sol. E satã, sussurrou-lhe perfídias, disse, Ó Adão, queres que te indique a árvore da eternidade e um reino que jamais perecerá? Então, dela, ambos comeram. E as partes pudendas mostraram-se-lhes. E começaram a aglutinar sobre elas folhas do paraíso. E Adão desobedeceu a seu Senhor e transviou-se. Em seguida, seu Senhor elegeu-o e voltou-se para ele, remindo-o e guiou-o. Ele disse, Descei ambos dele, todos vós, como inimigos uns dos outros. E se em verdade vos chega de mim orientação, então quem segue minha orientação não se descaminhará nem se infelicitará. E quem der de ombros a minha mensagem, por certo, ele terá uma vida atormentada e ressuscitá-lo emus cego no dia da ressurreição. Ele dirá, Senhor meu, por que me ressuscitaste cego enquanto com efeito era vidente? Alá dirá, Assim é, Nossos sinais chegaram-te e tu os esqueceste e assim hoje és esquecido. E assim recompensamos a quem se entregou a excessos e não creu nos sinais do seu Senhor. E em verdade, o castigo da derradeira vida é mais veemente e mais permanente. Então não lhe são notórias quantas gerações aniquilamos antes deles por cujas vivendas andam agora? Por certo, há nisso sinais para os dotados de entendimento. E não fora uma palavra antecipada de teu Senhor e um termo designado, haver-lhes ia sido imposto o castigo. Então pacienta Muhammad quanto ao que dizem e glorifica com louvor a teu Senhor antes do nascer do sol e antes de seu ocaso. E durante as horas da noite, glorifica-o então e durante os extremos do dia, na esperança de agradar-te a recompensa disso. E não estendas teus olhos para aquilo que fizemos gozar alguns grupos entre eles. São floreios da vida terrena para com eles o provarmos e o sustento de teu Senhor é melhor e mais permanente. E ordena a tua família a oração e pacienta quanto a esta. Não te pedimos sustento. Nós é que te damos sustento. E o final feliz é para a piedade. E eles dizem que ele nos chegue com um sinal de seu Senhor e já lhes não chegou a evidência do que havia nas primeiras páginas. e dizem E se nós os houvéssemos aniquilado com um castigo antes dele, haveriam dito Senhor nosso, que nos houvesses enviado um mensageiro Então haveríamos seguido teus sinais antes que nos envelhecêssemos e nos ignominhássemos Diz-lhe, cada qual está aguardando o seu destino Aguardai-o, pois, então sabereis quem são os companheiros da senda perfeita e quem seguia